Uma voz na noite. Ana estava triste porque não tinha filhos. Ela orou que Deus deu a ela um filho, Samuel. Ela ficou muito agradecida e entregou Samuel a Deus para servi-lo. Ana deixou seu filhinho no tabernáculo com Eli, o sacerdote. Samuel ajudava o velho e cego Eli. Ele até dormia no tabernáculo, enquanto Eli dormia em um quarto próximo. Uma noite, Samuel ouviu uma voz chamando seu nome. Ele levantou e correu até Eli. Aqui estou, ele disse. Eu não te chamei, resmungou Eli. Volte para a cama. Ana deixou seu filho, Samuel, com Eli para ajudá-lo a servir a Deus no tabernáculo. Verdadeiro ou falso? Samuel voltou para a cama. Ele ouviu seu nome de novo e outra vez correu para Eli. Aqui estou, disse ele. Eu não te chamei. Eli suspirou com sono. Volta para a cama. Samuel... Samuel... Hã? Com quem Samuel viveu enquanto ele serviu a Deus no tabernáculo? Sacerdote Eli. Depois que Samuel ouviu a voz pela terceira vez, ele entendeu que era a voz do Senhor. Se ele chamar de novo, disse Eli, diga, fala Senhor, o teu servo está ouvindo. E Samuel obedeceu. E Samuel obedeceu. Deus, você será meu profeta e entregará minhas palavras fielmente ao meu povo. Sim, Senhor, disse Samuel. E assim ele fez, até ficar bem velhinho. Deus chamou Samuel para ser profeta e transmitir suas mensagens ao seu povo. E assim ele fez, até ficar bem velhinho. E assim ele fez, até ficar bem velhinho.